Vou te aprontar É de comer Inventar moda O karatê É de pegar Pode correr Tá uma brincadeira É pra morrer Se o pau comer Pega, pega e se parar Corta dessa cana Não se virou mas Eu vou tentar O desafio é se esconder Pular É pra Escorro é pra Pular É pra É pra Pular É pra É pra É pra É pra É pra É pra Amém. 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 Amém.